Onde está a verdadeira ajuda que a vida nos traz? Quem lembra o bem por ele feito ou o que esquece o bem que faz? Você decide o que é bom ou ruim, só na vida que eu descobri Já nunca me colocou os frutos e através dela colhei Eu colhei pouco, já queria dividir, foi triste Ele gerou mais peso ao fardo, querer mudar o que não quer ser mudado Jamais faça isso, ó, sim sim, é burrice, pode até gerar vício Além de ser muito humilhante e doloroso, o preço paga em busca da disciplina Nem queira saber, só se explica com o que é A depresada é o fardo do arrepentimento, amigo, o tempo impedido Isso foi bem fácil, sacrifício foi querer mudar E não sabemos o que é fácil Porque só existe um caminho pra vitória E unidades por fracasso E unidades por fracasso E aí, parceiro, nesse saco vou chegar Sem o mundo está louvado, tudo está no centro do meu lugar E aí, parceiro, nesse saco vou lembrar O que é nativo? Deixa eu falar Vivo sem saber como a vida vai ficar Está uma cena sinistra, difícil me livrar Se vai me libertar, só me resta De superação, já deixei muita brecha pro azar Nada de derrota, agora luto Por um bom lugar, somente um elo de eleição Sempre verdadeiro, olho e expressar Não quero ouvir verdades, também Não quero aprender Minha história de vida é esse possível mudar É minha vitória, meu orgulho pra ganhar De terceira guerra mundial Ninguém quer pensar Como não tem esse todo Se preparam pra citar Conselho, alerta Não é questão Depende de você Absorber, escolher Uma direção É quem decida, nunca faz Se não é nada Só não é possível Pra quem tá burro A feira é o que você sabe que vai chegar Sei que mundo está no mal de mim Mas nosso povo não Fica aí